A loirinha chamou as amigas pra ir pra balada pra curtir um som A mulata não fica por baixo, já desce do salto pra ir até o chão A morena também tem poder e manda o DJ soltar o pancadão A ruidinha não tá de bobeira e já tá ligada na convocação As que são soltinhas, que tão preparadas, as que são solteiras e as que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho, chamam as amigas, fazem quadradinho As que tão soltinhas, que tão preparadas, as que são solteiras e as que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho, chamam as amigas, fazem quadradinho Sabe usar a dança pra te seduzir, tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada, não quer mais sair, quando toca um batidão Sabe usar a dança pra te seduzir, tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada, não quer mais sair, quando toca um batidão A loirinha chamou as amigas pra ir pra balada pra curtir um som A mulata não fica por baixo, já desce do salto pra ir até o chão A morena também tem poder e manda o DJ soltar o pancadão A ruidinha não tá de bobeira e já tá ligada na convocação As que tão soltinhas, que tão preparadas, as que são solteiras e as que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho, chamam as amigas, fazem quadradinho As que tão soltinhas, que tão preparadas, as que são solteiras e as que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho, chamam as amigas, fazem quadradinho Sabe usar a dança pra te seduzir, tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada, não quer mais sair, quando toca um batidão Sabe usar a dança pra te seduzir, tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada, não quer mais sair, quando toca um batidão Mas se prepara mulher, que o fudunço já vai começar Vem descendo na ponta do pé, quando o Coringa mandar Vai se prepara mulher, que o fudunço já vai começar Entra na ponta do pé, quando o Coringa mandar